De volta com o nosso Bem da Terra desta segunda-feira, vamos agora a interação com o público. Vamos ver o que o pessoal tá mandando aqui pra gente, pra participar do programa. Se você quiser participar também, mande um WhatsApp pra gente que a gente coloca aqui, faça perguntas também para os nossos entrevistados do dia. A gente começa aqui, ó, com um bom dia, Ivanir, uma imagem linda enviada de Delfinópolis. Onde fica Delfinópolis? Não tá escrito onde fica, mas olha que imagem linda, provavelmente, do amanhecer ali naquela região. Muito obrigada e muito bom dia pra você, Ivanir. Vamos ao próximo. Olha a imagem da televisão. Bom dia, Gilmar, de Presidente Prudente. Olha que delícia. Muito obrigada por acompanhar a gente, viu, Gilmar? E obrigada pela foto também da nossa dupla aqui, do nosso musical de hoje. Temos mais interação? Olha, uma imagem. Que coisa linda também dessa manhã. Bom dia, moça. Gilmar, Colzani, Foco Alves, é isso? No Paraná. Ah, é, Foco Alves? No Paraná, 70 dias aí, só choveu 30 milímetros. Ele mostra o seguinte, a seca ali naquela região, né? Como tá muito seco, ele tá compartilhando isso com a gente. Vamos aguardar aí os próximos dias, então, pra ver como é que vai ficar essa situação, viu, Mar? Vamos lá? Temos mais interações? Bom dia, uma ótima semana pra todos nós. A gente tem o nome aí do pessoal? Não. Mas um bom dia pra você e obrigada pela interação também. Temos um vídeo, olha que bacana. Bom dia, Maruso. Uma linda e abençoada segunda-feira pra nós. Vamos abrir o vídeo, então? É o Ivo, de Santa Catarina. Olha o Ivo, obrigada, viu? Colocou aí um registro, uma foto minha que eu fiz agora há pouco, antes de iniciar o programa. Convidando o pessoal pra participar. Obrigada, Ivo, sempre aí participando com a gente aí no meu Instagram, no arroba Marusa Previsão. E a gente vai ler mais um agora? Não só isso, então, por enquanto. A gente fica por aqui, agora a gente segue com mais informações aqui durante o nosso programa. Porque os cafeicultores do sul de Minas Gerais, eles fazem, neste momento, nesta manhã, uma paralisação pedindo prorrogação das dívidas bancárias e preços justos pro café. A gente tá vendo imagens aí, ó. Você se alimentou hoje, agradeça a um produtor rural. Então, é a manifestação que o pessoal tá fazendo por lá. Vamos descer mais, tem mais imagens aí? Se o produtor não planta, a cidade não almoça e não janta. Então, nós temos vídeos também, produção, sobre essa manifestação que acontece por lá? Ou a gente tem essas imagens? Vamos colocar na tela, então, pro pessoal de casa acompanhar? Começando aí, ó. Pessoal da condensa saindo aqui, ó. Ô, beleza, olha aí. Daqui a pouco, trono em cabo verde. Então, a gente vai acompanhando, durante a nossa programação, como é que tá essa situação por ali. E agora a gente fala de uva, porque a tecnologia tem possibilitado plantio de uva em regiões com clima e temperatura bem diferentes. O original de regiões mais frias, a fruta agora é cultivada no Nordeste e também no Centro-Oeste do país. A irrigação passou a ter um papel importante neste processo, aliado à persistência dos produtores, como vamos acompanhar agora em Itaberaí, no estado de Goiás. Há 20 anos, a família Razia saiu do sul do país para tentar a vida no Centro-Oeste e trouxe na bagagem a experiência com cultivo de uva, típico da região fria. Porém, a técnica aplicada no sul não se adequou ao clima do Cerrado. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a usar a tecnologia do sul. Aí não fechou, sabe? Porque tudo é diferente, aqui tem que fazer tratamento diferente, tem que matar a dormência da uva, a adubação dela é diferente, a água, a quantidade de água, eu ainda não sabia a água que usava, sabe? Jogava água demais, prejudicava. E de menos também, sabe? Até adequar isso, a gente apanhou muito, sofreu muito. Mas esta realidade começou a mudar com ajustes no manejo e a inclusão de tecnologia. A irrigação é feita com micro expersores. A plantação de oito variedades de uva roxa e verde acontece em 13 hectares e meio e requer a quantidade exata de água. Nem mais, nem menos. A possibilidade de controlar o ambiente de cultivo por meio da irrigação garantiu a produção de 140 mil litros de suco na última safra. A gente controla a uva de acordo com o que a gente quer na água, sabe? A gente molha ela, tira a água, bota a água, vai controlando o solo em cima e a água e a adubo embaixo é fácil, mais fácil que controlar. E lá no sul, lá tem período chuvoso, que dá 15 de chuva, aí não dá uva, sabe? Não dá blix, tem anos do que a uva lá não dá para fazer vinho, para fazer suco, não faz nada. E aqui nós nunca perdemos uma colheita até hoje. Diferente do sul do país, a uva aqui no centro-oeste tem o ano todo. devido às técnicas diferenciadas de produção relacionadas ao clima tropical. São 26 mil pés de uva plantados na propriedade do seu Danilo. O período entre o plantio e a colheita dura em média 120 dias. Por se tratar de um cultivo pouco tradicional no estado, o treinamento da mão de obra passa a ser essencial. A cultura da uva no estado de Goiás é relativamente nova, né? E desde o princípio, a FAEG, a Federação da Agricultura, o SENAR, vem acompanhando esse processo de expansão da cultura no estado. E a gente observa que é uma cultura extremamente melindrosa, é uma mão de obra que exige dedicação, exige treinamento, exige experiência, exige técnica, né? Então, ela precisa ser acompanhada. E nisso a FAEG atua, auxiliando o produtor nessas questões. Mesmo com o custo de produção 10% maior em relação ao sul do país, o menor risco e a possibilidade de realizar duas safras garantem produtividade e renda aos agricultores goianos. Só que a vantagem que tem aqui é que não perde nunca. Aí no final, com esse 10%, ele se reverte a 30%, 40% de lucro a mais que no sul. Hoje ela está custando em torno de 1,20 o quilo da uva aqui, ó. A uva vinífera hoje, para suco, para polpa, está em torno de 5 reais o quilo, sabe? E a uva já de mesa, está em torno de 10 a 12. A beleza dos cultivos permite a exploração de outras fontes de renda. A família também abriu as portas da propriedade para o turismo e recebe em torno de 120 pessoas por dia, que vêm de longe para conhecer as técnicas eficazes implantadas nas videiras do cerrado. Nós cuidamos da parte turística, nós atendemos pessoas que chegam para comprar uva, para comprar suco, mostramos o touro do vinho, dos parreirais, fizemos almoço harmonizado, temos café da colonial. Temos inclusive pessoas que vêm de outro país aqui, já vieram pessoas do Canadá. O sistema CNA, Senar, Federações e Sindicatos apoia essas iniciativas e realiza diversas ações para desenvolver toda a cadeia produtiva. É importante pontuar a relevância dos treinamentos para esse setor. Principalmente no que se refere ao cultivo de uva no estado de Goiás, por ser uma atividade relativamente nova, é necessário que essa mão de obra estreja preparada para essa nova cultura a ser implantada. Pedidos que nós fizemos junto ao Ministério da Agricultura surte resultado na maioria dos casos. E um exemplo claro é a resolução que foi aprovada em abril, aprovando o zoneamento agroclimático de risco para a cultura da uva no estado de Goiás, que passa a ser uma forma clara para os agentes financeiros que têm como premissa o zoneamento para o fornecimento do financiamento e até mesmo do seguro rural. E a gente acompanhou essa produção de uva e nosso assunto agora tem muito a ver com isso. Nós vamos falar sobre vinho. O nosso entrevistado de agora é o Marcelo Abril Eri, que é proprietário da Nwine e Júnior também, Medeiros, que está aqui com a gente. Ele é sommelier. A gente vai falar um pouco da inteligência artificial que chegou para os amantes do vinho digital. Sejam muito bem-vindos. Marcelo, tudo bem? Tudo bom, Júnior. O que tem à vontade? Tudo bom, Júnior? Prazer. Júnior, a gente está agora aqui no inverno, né? Aumenta esse consumo da bebida, do vinho, que é uma bebida um pouco mais quente? Aumenta. O brasileiro geralmente tem uma cultura de tomar mais vinhos tintos, né? E encaixa melhor com o inverno. Mas tem muitas variedades de vinhos aí que dá para tomar vinho o ano todo. Dá para tomar vinho o ano todo? Opa, com certeza. Em termos de produção, o sul do país produz mais vinho do que os outros estados? É a maior região. Porque a gente precisa tomar muito vinho de lá, né? E também aqui do interior de São Paulo, que a gente tem a região de São Roque, que é uma grande produtora também dessa bebida, né? Crescendo bastante o sul de Minas, aqui o estado de São Paulo também tem, mas a maior região produtora no Brasil hoje é a região sul. E como que fica a questão de harmonizar com os pratos, né? Existem diversos tipos de vinho, inclusive antes de falar dessa questão de harmonizar também, que entra a parte do Marcelo, que Marcelo é a questão do aplicativo, né? Essa parte técnica, tudo. Existem vinhos secos, tintos, suaves, brancos. Queria que você explicasse esses diversos tipos de vinho para o público que está em casa. Existem basicamente dois grandes tipos de vinho, os vinhos finos e os vinhos de mesa. Os vinhos finos são aqueles feitos com as uvas viníferas, uvas próprias para a produção de vinho. E os vinhos de mesa não, são os vinhos feitos com as uvas realmente para uvas comestíveis, vamos dizer assim. E desses dois tipos você consegue fazer vários estilos de vinho, mas mais para os vinhos finos você faz todos os tipos. Os espumantes, os secos, os rosês, os tintos, os fortificados, os doces, os botritizados, tem inúmeros tipos diferentes de vinho, né? E quantas uvas mais ou menos cabem em uma garrafa de vinho? São 300 uvas? É, mais ou menos isso daí. Depende da produção, depende do tamanho da garrafa também. Mas geralmente um pé, uma parreira, ela produz ali seus quatro, oito cachos, depende muito da mão do produtor. Ele escolhe o quanto ele vai querer colocar de concentração, de qualidade, quanto mais cachos se produz numa parreira, mais diluído, um pouco menor a qualidade do fruto. Tudo vem muito da microbiologia do solo, da técnica de viticultura e da vinificação. Então é um segredo bastante, é mais que uma ciência, é uma arte mesmo. Uma arte. E o suave, ele tem adição de açúcar? Às vezes sim, às vezes não. Pode ser o vinho suave, como eu comentei, ele não é feito com as uvas de vitis vinífera, né? São outras uvas. E aí ele pode ser um vinho suave seco e um suave doce também. Existem essas duas possibilidades. Então a adição de açúcar, tecnicamente a gente chama de chapitalização, que é colocar, adicionar açúcar ao mosto, que é aquele suco da uva que vai ser transformado em vinho, pode acontecer como pode não acontecer. O açúcar residual pode ter sido deixado ali propositalmente, proveniente do próprio açúcar da uva. Então o ideal seria ler o rótulo, pra gente saber se tem essa adição de açúcar ou não. Tem aquela coisa que tem gente que fala que o vinho emagrece. É verdade ou é mito? É. Ah, eu vou substituir a cerveja por vinho, porque o vinho emagrece. Uma taça de vinho ao dia é importante. Vinho é bom. É real. Vinho é gostoso, vinho faz bem, tem um pouquinho de açúcar, tem um pouquinho de carboidrato, enfim. Mas é uma bebida que realmente agracia muito, é uma coisa que alimenta mais do que o corpo, alimenta a alma. Vinho é uma coisa realmente bastante lúdica, bastante comemorativa, um evento social, mais que um produto. E qual que é o país que produz mais o vinho? É, porque a gente fala muito de França, né, muito de Europa, mas eu ouvi falar que a Itália parece que superou, a França. Como é que tá essa produção de vinho mundialmente falando aí? É, esse ano foi, o ano passado, né, os dados fechados da OIV, foi a Itália realmente. Foi a Itália? É, a Itália, a França e a Espanha ficam, ao início, alternando entre as três primeiras posições, mas último ano, os últimos dados provenientes da OIV foi a Itália. É onde mais se produz, é onde se consome mais também? Não, se consome mais, é, a última vez que eu vi esses dados da OIV era em Portugal, com aproximadamente 52 litros per capita por ano. E tem, mas tem muita vinícola também em Portugal, né? Tem bastante, Portugal, Espanha, França, Itália, o velho mundo, de um modo geral, tem uma cultura muito difundida de produção de vinho. Muito bacana, agora só uma curiosidade, tem muita gente que toma uma taça de vinho e diz que morreu de ressaca no dia seguinte, que tomou pouco. Ele é mais forte do que outras bebidas? Depende do teor alcoólico? Isso varia de garrafa por garrafa? Como é que funciona? Depende do tipo do produtor, do tipo de vinho, do teor alcoólico, da quantidade de antioxidantes, conservantes que tem no vinho, depende de muitas coisas, mas principalmente da sensibilidade que a pessoa tem àqueles elementos do vinho. Então, se você tem uma menor sensibilidade a um tipo de conservante ou ao álcool, por exemplo, eu vou sofrer mais com isso. E a gente pode tomar da mesma garrafa, três pessoas, uma morrer de dor de cabeça, como você falou, a outra está mais ou menos e a outra está em perigo. Então depende da pessoa também, né? Muito. E é importante tomar uma água entre uma taça e outra para evitar esse tipo de ressaca? Sempre. O álcool é antidiurético, ele permite que você elimine mais líquido. Então se você deixar eliminar o líquido, o corpo humano é muito feito de água, a gente vai eliminando muito líquido e aí dói no primeiro lugar onde tem mais água, que é o nosso cérebro, que é a cabeça. Muito bacana. Então é bom alternar sempre o vinho e o magoinho. E como a gente estava falando aqui, cada tipo de vinho harmonia com tipos diferentes de comida. É aí que entra o Marcelo aí que ajuda as pessoas a saberem harmonizar a bebida e a comida. Conta um pouco para a gente. É um aplicativo, né Marcelo, que pode ajudar as pessoas. A gente até está com esse aplicativo, com essa imagem aqui no fundo, no telão. Explica para a gente como funciona. Exatamente. Bom, é... Tomar vinho, comer bem, é um dos melhores prazeres da vida. E beber bem também. Comer e beber bem, acho que está lá no ápice, né? Com certeza. Só que não é simples você harmonizar. O Júnior trabalha na Nwine e quando eu estou do lado dele, eu passo bem, porque ele sabe me orientar direitinho como harmonizar. Mas nós não temos um sommelier próximo da gente, né? Sempre quando a gente vai escolher um bom vinho. Exatamente. Foi para isso que nós criamos o aplicativo da Nwine. Então o aplicativo da Nwine, ele traz uma inteligência artificial, onde nós matematizamos o vinho. Transformamos o vinho num algoritmo. E em breve ele vai estar ajudando você a tomar o vinho que você mais gosta. Você vai simplesmente dando nota para os vinhos, ele vai aprendendo com o seu perfil. E depois você vai poder perguntar para ele, quanto que eu vou gostar desse vinho? E ele vai te dizer, você vai gostar 4, de 0 a 5? Você vai gostar 4, 4,5 ou 2? O 2 você não toma, né? Não, já viu que tem 2, então não... Exatamente. Aí, na mesma esteira da inteligência artificial do digital sommelier, nós criamos agora o harmonizador. Então o harmonizador, você pode escolher... Vou voltar aqui para ver como é que eu entrei, né? A gente consegue pegar? Tem as imagens aqui no nosso telão. Se quiser até acompanhar com as imagens do telão... Isso, é que essa está fixa, né? Essa está fixa. Então aqui, ó, o harmonizador, você tem 3 formas de buscar como você vai harmonizar. Uma delas são pratos prontos. Nós estamos colocando aqui dezenas de pratos todos os dias. Então você pode escolher aqui numa lista, não é? Eu vou pegar um qualquer aqui, por exemplo. Não consigo ver aqui de lado. O cassoulet. E aqui, ó, ele está dando 3 sugestões de vinho. Então, se eu tiver um vinho tinto, esse é o tipo, ele vai falar o estilo do vinho, o corpo, a acidez. Se por um acaso encontrar uvas que se encaixam com esse perfil, ele já vai sugerir alguma uva. Vamos tentar aqui um outro, ver se eu pego aqui algum com uva. Vamos ver esse aqui, esse aqui também não veio com uva. Às vezes você pega uma estrutura... Que, inclusive, a uva, ele ajuda. Isso, eu vou colocar ceviche aqui, ó. Ceviche. Que hoje é uma coisa que... Ceviche também não veio. Enfim, dependendo do perfil, ele vai sugerir também uvas. Uvas também. Então eu quero, estou com vontade de comer um ceviche, uma massa. Eu coloco aí o prato e ele me dá as sugestões de uvas e também de vinhos. A gente trouxe, inclusive, uma combinação aqui. Conta pra gente. É. Infelizmente, pelo horário, a gente não pode provar. Não, a gente não pode. Que pena. É. Nós trouxemos aqui um Sauterno, que é um vinho doce, que combina, harmoniza muito bem com um queijo Roquefort, que é um queijo forte. Então, a princípio, você pode achar meio estranho, né? Um é salgado. O Sauterno já é um vinho mais pro doce, né? Mas quando os dois na boca colocados, cria um terceiro sabor. Um sabor novo. E isso que é harmonizado. Existe uma harmonia entre os dois sabores, né? É. Você pode harmonizar por compatibilidade ou por... Por contraste ou por semelhança. É, ou por contraste. Não tem nada a ver e ele pode dar certo. Tem os dois aqui. O queijo é bastante ácido, o vinho também. O queijo é bastante salgado, o vinho é bastante doce. Então, a gente tem contraste e semelhança na mesma harmonização. Então, eu deixo aqui a sugestão pro telespectador fazer essa brincadeira, né? Compre um vinho Sauterno, compre um queijo forte e come os dois juntos. Eu acho que você vai ter uma experiência muito interessante. Lembrando que harmonizar é quando você coloca uma comida boa, um vinho bom e juntos ele cria um sabor novo, adicional. Eu vou dar uma dica aqui, ó. Três formas de harmonizar. Você pode primeiro comer a comida, engole e aí toma o vinho. É uma forma. Outra é, você toma o vinho, engole e depois você come a comida. Vai dar uma diferença. Ou com um pouco de comida na boca, põe um pouquinho de vinho na boca. São três formas diferentes que você pode brincar, de harmonizar, não é? As três vão dar situações diferentes. Ficam as dicas do Marcelo também, as sugestões, o conhecimento do nosso familier, o Júnior. Meninos, então quem quiser baixar o aplicativo, como é que faz? N-Wine, E de elefante, N-Dariz e de igreja, Wine. A palavra se lida de trás para frente. Tem que dar a mesma coisa, né? Tem que dar. É Wine invertido, N-Wine. Querem deixar o contato com o pessoal que está em casa também? O nosso site, N-Wine.com, não é? Quem quiser comprar vinhos também, é uma plataforma que é um agregador. Nós estamos colocando vinhos ali de diversos produtores, importadores e lojistas. Tem também o clube da N-Wine, que oferece descontos para compradores recorrentes. E o aplicativo, que está trazendo os serviços tradicionais, os aplicativos, mais essas novidades. E o Digital Sommelier, em breve, a parte do Preditor, vai estar no ar também, ajudando você a tomar o vinho que você gosta. Muito bacana. E vocês, meninos, são apreciadores de um bom vinho? Eu gosto, eu gosto. Principalmente o vinho branco. Gosto bastante. Gosta mais do branco? Isso. E você? Eu nem tanto. É mais apreciador de cerveja ou não toma nada alcoólico? Não, pouca coisa, assim, quase nunca. É mais difícil, né? Conhecia, sabia que existia todo esse tipo, essa variação, né, de uvas, de combinações. Não conheci, vou até abaixar o aplicativo agora mesmo. É muito, muito bacana mesmo. Meninos, muito obrigada, viu, pela participação. Nossa, que agradeceram. Fica um pouquinho com a gente, que agora a gente vai ouvir um pouquinho de música. Foca mais um pouquinho com a gente. Vamos lá, vamos lá. Não sei pra onde foi, por onde andou. A minha razão você levou e me deixou sem chão. Me apeguei em tudo que há em você. Diz onde cê tá que eu vou te ver. Faz assim comigo não. O frio eu sinto febre, no calor eu sinto frio. A saudade me entorpece, eu fico por um frio. Vou mandar um bem-te-febre, na sua janela pra você ouvir. Tá escrito em um papel, tô sentindo tanta falta, essa sua boquinha de mel. Vou mandar um bem-te-febre, na sua janela pra você ouvir. Tá escrito em um papel, tô sentindo tanta falta, essa sua boquinha de mel. Não sei pra onde foi, por onde andou. A minha razão você levou.